Fala galera, beleza? Moro o dinheiro na área e essa IQB3, ela tá de sacanagem, tá? Acabei de terminar outro vídeo lá do par do aluno do Bom Dia Sem Aluguéis, porque não tinha saído e aí eles soltaram os aluguéis, tá? Então, bora fazer o parte 2, vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui hoje, né? Oi BR3, aqui na tela então a gente não tem o fechamento, mas a gente tem aqui no gráfico, porque a gente opera gráfico, né? Então, 1,69 aqui na tela, fechamento, 1,69 aqui preço médio dos vendidos, alugados, tá? Volume deu uma diminuída drástica aqui, na quantidade de contratos também, tá? E não teve muita diferença aqui, né? No caso, a cotação caiu, pode ser que teve uma fuga aqui de comprados e uma fuga de vendidos aí acabou que a cotação ficou ali mais ou menos do 0 a 0 desse 1,69 aqui, tá bom? Com a diminuição dos contratos de aluguel, pode ter sido esse tiro pra cima aqui, né? A gente teve aqui um spike aqui de fuga de comprados, tá? E aí, com certeza pode ter entrado aqui uma força compradora de vendidos fechando posições, porque eles estavam positivos e aí eles fecharam posições aí e deram uma saída dos contratos de aluguéis. Isso pode significar uma coisa boa, tá? Acabou de sair o vídeo do balanço lá da Oi, isso pode ser um medo aí do balanço, do movimento do balanço da Oi. Então vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, sexta-feira 13, tá, galera? Mas eu ficaria muito de olho aqui nessa diminuição de alugados, tá? Gostei disso aqui. E aí a gente vai lá pra OIBR4. Não teve a mesma coisa porque os aluguéis de OIBR4 já estão baixos, tá? Não mudou muita coisa aqui, na verdade. Fechamento 2,26, preço médio 2,32, os vendidos ainda positivos. Pode ser que tenha uma realização hoje, tá? Vamos ver se os vendidos aqui na OIBR4 querem realizar também. Vamos ver como é que vai abrir o mercado daqui a pouco. Daqui a pouco não, daqui a duas horas, né? A gente tem aqui IRBR3 com o fechamento lá no 2,23. É uma corrigida um pouquinho mais forte. A gente tem o preço médio lá no 2,84. Os vendidos bem positivos agora, tá? Taxa do tomador tá bem cara. O volume deu uma diminuída de 22 milhões aqui mais ou menos. E galera, IRBR3 não tem segredo, tá? Eu já falei pra vocês. Ela vai ficar testando sua paciência igualzinha ao OI que tá fazendo. E depois ela vai embora sem você quando você estopar tudo, tá? Por enquanto tá bonito. Graficamente a gente tem topos e fundos ascendentes aqui em novembro. Se você tira o zoom do gráfico, você vai ver que a gente tá criando uma estrutura de alta aqui também desde setembro pra romper essa LTB amarela e renovar topo lá em cima. E aí, obviamente, tem tendência de queda no macro aqui que tá perto da LTB. Rompendo essa LTB a gente deve ter o rompimento dessa tendência. Lembrando que na tendência de queda a gente não renovou fundo. Já é um bom sinal, tá? Então, é o que tem pra hoje na IRB. A gente tem via varejo com R$17,76 de fechamento e R$18,22 de preço médio. Os alugados estão ali bem estáticos, né? A quantidade de contratos deu uma diminuída. Nada mudou muito, né? Bem pouco movimentação aí de alugados. A gente tem aqui a via varejo na tela que teve o balanço e despencou. Por isso que eu falo, galera, cuidado com esses papos de balanço, hein, galera? Tem gente que não sabe operar e fica querendo operar notícia e balanço, essas coisas de euforia e se dá mal. Compra topo e já tá ali 8% negativo, tá? Então, cuidado, tá bom? Cuidado. E aí, a gente voltou pra baixo da LTB e o R$17,34 já parece uma realidade. Será que vai buscar o R$16,57? Eu acho difícil, mas não impossível, tá? Topos descendentes, fundos descendentes, porém fundos ascendentes comparado com o final de outubro. Você tira o zoom do gráfico e você vai ver que a via varejo tá com dificuldades de romper topos aqui, né? Ela tá fazendo uma estrutura meio lateral com topos levemente descendentes e fundos paralelos aqui no R$16,57. Vamos ver se ele para de renovar fundo paralelo, tá bom? Então, é o que tem pra hoje aqui na via varejo. Magazine Luiza, R$25,48. Os vendidos lá no R$25,02. O volume tá lá com mais de R$100 milhões, R$120 quase milhões de volume financeiro. Mais R$4,5 milhões de contratos, tá bom? E os vendidos ainda negativos, porém mais perto aqui, só negativos por R$0,28. Magazine Luiza que também deu uma despencada aí depois do balanço, tá bom? Foi lá tocar o R$25 e não se surpreenda caso ele vá tocar aqui os fundos que ele deixou aqui atrás ou até os R$23,00, tá bom? Não se surpreenda, tá bom? O mercado tá corrigindo bastante e eu avisei lá no nosso mini índice, dava pra ver que o mercado tava começando a corrigir. Ele foi lá e deu aquela despencada de ontem e ainda sobra um pouquinho pra cair, tá? Então, se buscar ali os R$101.000, R$100.000, não se surpreenda. Bumbum na parede, sexta-feira 13, hein galera? WEG 80,8. Preço médio 7,811. Eles estão aumentando aqui, o preço médio tá subindo, tá bom? Deve tá trocando de mão ou tá rolando uma realização aqui. Mas a gente tem um volume que não tá mudando muito, ele tá variando, mas não tá mudando. Tá, a quantidade de contratos subiu e desceu de volta. Então, pode ser que seja uma troca de mão aí de contratos de aluguéis, tá bom? Que daí vai girar esse preço médio. E aí, a gente tem WEG aqui, voltando numa resistência de suporte interessante, que eu acho muito interessante pra compra, né? Na minha opinião, nada do que eu falo aqui é recomendação. Você faz o que você quiser, quem aperta o botão é você, galera. Então, se vai vender ou comprar aqui, é contigo. Não ouça, não opere pelas minhas opiniões, tá bom? Então, WEG tá aí, subiu forte, caiu forte e aí tá no zigue-zague mais forte ainda, que pode te dar bons ganhos aí pro futuro e pro longo prazo, né? Entrou, pensa no longo prazo, sempre que for entrar numa ação, tá bom? Então, é o que tem pra hoje pra WEG. JHSF deixou os vendidos positivos novamente por R$0,13. O volume diminuiu 10 milhões, né? De volume. 1 milhão e 300 mil de contratos. E aí, a gente tem a JHSF aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. Deu uma queda junto com o mercado, tocando uma LTA. Pode ser também um bom ponto de entrada, graficamente falando, né? Não é recomendação. Mas aqui a gente tem uma diminuição de contratos e o preço médio deu uma subidinha. Pode ter rolado uma renovação aí e uma fuga de comprados, tá? Cuidado, uma realização de comprados também gera queda, hein, galera? Você tem que lembrar disso. Tem que entender o que gera força comprador, o que gera força vendedor em um ativo. A gente tem aqui a Cogna com R$458. Deu uma caída drástica aqui também. Deixando os vendidos aqui positivos por R$0,31. R$0,31, desculpa, centavos. E a gente tem um volume que tá bem estático aqui. Tá indo e voltando, indo e voltando. Ali na região dos R$940, R$990 milhões. Agora a gente tá no R$960. Diminuiu os R$5 milhões. E Cogna tá com uma taxa bem cara de tomador também, em 7%. Então a gente tem aqui uma quedinha que tá voltando pra LTB amarela como suporte. A gente perdeu a zona de acumulação do R$481 até o R$477. E tem uma LTB aqui que foi tocada e não foi superada, né? Até pareceu que ia, mas não foi. Então cuidado com Cogna que pode entrar numa nova tendência de baixa agora. Se bem que eu acho difícil, tá galera? Parece que ela iniciou uma tendência de alta, pra falar a verdade. Então fica de olho em Cogna. Pra acabar aqui, Show 3 não tem muito o que falar. R$2,5261. Não tem muito volume, não tem muitos contratos. Rompeu aqui o R$255 lá no gráfico. E é longo prazo pra Show 3. Santos Brasil então, R$4,21. Os vendidos no R$4,2 estão ali mais ou menos do 0 a 0, um centavo negativo. O volume deu uma subidinha. A quantidade também. Mas Santos Brasil, já falei, depende muito aí do cenário internacional, pandemia. Tem que ter paciência, tá galera? Santos Brasil, quando você sair da Santos Brasil, é criativo, galera. Que quando você sair, ele vai buscar lá o R$4,69. E aí você vai ficar lamentando que foi mão de alface, que não segurou, etc. Tá aí os aluguéis, uma aberturinha, mini abertura diária. Deixa o like, se inscreve. Não esquece a live com a psicóloga Carice, dia 17 às 11. Ativa o lembrete, lá às 8 horas da noite. Não esquece os curtos aqui, com amor ao dinheiro, pra você aprender mercado financeiro sem enrolação. 10% de desconto aqui com o cupom. Tá tudo na descrição, tá galera? É vitalício. O suporte é vitalício também. Um abraço do Pai Peter e até o próximo vídeo. Um abraço do Pai Peter e até o próximo vídeo.